Olá e aí você tá preparado para dar o suporte que seu filho precisa o apoio escolar que ele vai precisar e durante todo esse ano de 2020 como é que você faz me explica e me conta como é que você acompanha as atividades escolares dos seus filhos você deixa por conta dele ele se vira que você não se envolve ou você é daquele tipo de pai e mãe que fica em cima fiscalizando exigindo perfeição exigindo uma alta performance dessa criança ou você é daquele pai e mãe punitivo da bronca do castigo porque tem que fazer porque tem que fazer ou você é aquele pai relax que solta se fizer tá bom se não fizer tá bom também então nós estamos falando aqui de extremos né gente de extremos mas tem algumas estratégias que a gente pode lançar a mão para ficar mais leve né muitas vezes quando a gente vai ensinar os filhos da gente nas tarefas escolares a gente traz todo o nosso conteúdo do nosso histórico da nossa infância das experiências escolares que a gente teve eu tô cansada de receber pai e mãe lá no meu espaço de atendimento que falam o seguinte ai mas ele faz igualzinho fazia é do mesmo jeito então é a gente sabe que muito do que a gente foi os nossos filhos são mas não necessariamente tem que ser assim a gente pode possibilitar que eles façam um pouquinho diferente da gente e aí a gente desenvolver uma consciência né uma consciência sistêmica uma consciência de que a gente pode sim liberar os nossos filhos sem perceber muitas vezes a gente tá bloqueando está travando ou está exigindo situações que não ajudam que só impedem que essa criança realmente revele seu verdadeiro potencial eu vou fazer umas dicas aqui muito especiais para você tá bom vai anotando aí dica número um a mais importante é confiar é confiar a gente tem muito medo né de que nossos filhos não consigam de que eles não aprendam o medo é o inimigo número um da confiança então nós precisamos baixar o nosso medo olhar nos olhos das crianças e tem que confiar não é só falar a você pode você é capaz não é falar é confiar a nível interno eles dão conta tá bom então confia lá no seu coração você não precisa nem falar tenta fazer esse movimento interno primeiro você diz para você mesmo que o seu filho é capaz quando isso é uma verdade para você internamente isso vai ser uma verdade para ele também dica número dois é valorizar o esforço e não apenas o resultado muitas vezes a gente aplaude faz festa se o menino faz tudo certo se faz tudo bonito mas não é essa intenção porque se a gente faz isso a gente vai criar crianças muito dependentes de aplausos de reconhecimento e altamente exigentes consigo mesmas é pouco tolerantes ao erro pouco tolerantes ao fracasso porque elas precisam ser apresentar resultados maravilhosos isso é tão maléfico como a gente não enxergar o potencial da criança então todo extremo não ajuda né então valorizar o esforço quer dizer o seguinte nossa como você foi dedicado hoje olha como você tá se esforçando gostei de ver o seu empenho então sempre valorizar o esforço e não resultar tá dica número 3 só criar um espaço confortável não espaço isso aí a gente sabe né de rotina de estudo para que ele possa desenvolver as suas tarefas aí a gente tem que fazer um pouquinho de de força e de firmeza para gente definir essa rotina estabelecer essa rotina e ter um ambiente um ambiente onde ele possa fazer isso de maneira saudável né não esparramado pelo chão ou jogado em cima da cama ou com caderninho ali do lado da mesa do café da manhã então essa organização a gente vai ajudar a criança a construir desse espaço necessário para ela produzir a própria tarefa e agora quarta e última dica bem especial olha só nós costumamos fazer assim não fez a tarefa punição não fez então vai ficar de castigo não vai ver televisão vou tirar o celular não vai jogar no videogame não é isso nós vamos fazer o caminho inverso nós vamos articular atividades de esforço cognitivo com atividades de prazer e tem que ter esse revezamento então nós vamos combinar isso com a criança antecipadamente olha que legal que divertido nossa tem esse joguinho aqui do videogame que eu sei que você ama que você adora então vamos colocar na nossa rotina esse jogo mas antes do jogo que nós vamos anotar aqui a tarefa de casa e aí você tem que ter persistência e mostrar para ele que tem um esforço e tem um momento de relaxamento de bem estar tem um esforço cognitivo tem e tem um outro momento que a nossa vida é permeada por esses momentos os dois momentos são importantes são valorosos a gente não pode sobrecarregar muito em um e negligenciar o outro né a gente vai mostrando isso para criança na construção da rotina dela e aí ela vai se condicionando e vai percebendo que é muito melhor fazer antes e se divertir depois porque muitas vezes eles querem fazer isso né vamos brincar primeiro depois a gente faz a tarefa mas esse brincar primeiro sair da brincadeira é um é muito difícil porque você tem que interromper o prazer então vamos fazer essa jogadinha inversa primeiro o esforço cognitivo depois uma atividade lúdica e prazerosa experimentem que funciona muito e lembrar principalmente que quando nós estamos alinhados com o nosso sistema familiar com a nossa força quando nós temos nosso lugar na família a gente consegue perceber a nossa potencialidade e consegue acreditar na potencialidade dos nossos filhos e quando a gente está assim cheio de medo assustado achando que ele não vai aprender que vai ter dificuldade a gente precisa tá olhando bem esses lugares que nós estamos ocupando dentro da nossa família tá bom e é isso aí sucesso e confiança quântica para seguir aí com 2020 maravilhoso para nós e para as crianças nós temos que fazer isso aí nós estamos aqui nós estamos aqui nós estamos aqui nós estamos aqui nós vamos lá